A pintura mural da Tomi Otaque na Ladeira da Memória é uma pintura de 88, ela foi encomendada pela IMURB, pela empresa de planejamento urbano da cidade de São Paulo, e ela reflete muito a pintura da própria Tomi, que é uma pintura que usa elementos geométricos, mas que ao criar campos de cor, como a gente vê esses amarelos fortes dessa pintura, eles trazem para a gente elementos que são de sensibilidade, enfim, que buscam através da cor criar um tipo de relação com o espectador.